11 horas e 48 minutos, nós começamos falando sobre agronegócio. Foi inaugurada ontem em Palotina a esmagadora de soja da cooperativa Cevalli, a terceira maior do país. A capacidade da indústria é de processar 60 mil sacas de soja por dia e produzir farelo e soja. E além de agregar valor ao produto e reduzir custo aos produtores, a esmagadora vai gerar 580 empregos diretos e indiretos. Durante a cerimônia teve também o anúncio de uma obra muito esperada por Palotina e região. O anúncio da esmagadora de soja ocorreu para uma multidão de 6 mil pessoas. A solenidade contou com a presença de autoridades de vários municípios da região, além do presidente da cooperativa e o governador do estado do Paraná. O investimento da indústria é de 1 bilhão de reais. Foram dois anos para a construção da esmagadora de soja aqui no município de Palotina. Durante este período, 1.100 trabalhadores tiveram envolvimento na construção que ocupa 12 hectares do complexo industrial. Nós não tínhamos esmagadora, então nós dependíamos de terceiros. Os terceiros faziam isso para nós. A gente só tem a agradecer eles porque foram fornecedores durante estes anos aí do farelo de soja. Só que agora nós vamos passar a produzir. Então, analiso, se nós só economizarmos o frete de buscar o produto a 250, 300 quilômetros de distância, todo santo dia, milhares e milhares de toneladas que vêm, olha quanto dá isso já de economia. E quem vai ganhar com isso é a comunidade. Vai ganhar o produtor, vai ganhar os associados de uma forma geral. O equipamento terá capacidade para 60 mil sacas por dia. A nossa esmagadora, ela é grande e ela pode aumentar mais 500 toneladas por dia, dizendo assim. Então, ela vai para 4 mil toneladas. Nós vamos pegar o óleo degomado agora, o bruto que sai, e vamos, é o próximo passo. E vamos transformar isso através de uma indústria para essa finalidade, transformar em óleo comestível, margarina, maionese e assim por diante. Tudo isso ajuda a ter valor agregado e, além disso, muito emprego. Porque só a colheita, ela dá emprego, mas a indústria ajuda a dar mais emprego ainda. E, claro, automaticamente mexe na roda gigante da economia, porque esse trabalhador que está na indústria vai gastar o dinheiro no comércio e aí tudo acaba acontecendo. E não é à toa que agora o Paraná fechou um crescimento do PIB no primeiro semestre de 8,6, que é um crescimento chinês. Então, é uma demonstração que cooperativas como a Cevale, que tem muita tradição, credibilidade, e que hoje exporta para mais de 140 países do mundo, ela acaba colaborando com o desenvolvimento do Estado e ajudando nessa industrialização que é tão importante para consolidar o Paraná supermercado do mundo. Um tema muito caro a nós, paranaenses, que somos grandes produtores de grãos, mas também grandes produtores de proteína animal, que usa o milho e a soja como insumo fundamental na criação dos animais. Só que nós continuamos ainda exportando montanhas, montanhas de soja em grão e milho em grão barato para o mundo, e também farado de soja. Só para dar uma ideia, uma dimensão, esse ano são 95 milhões de toneladas de soja em grão, 21 milhões de toneladas de farelo de soja, 52, 53 milhões de toneladas de milho em grão, barato demais. A decisão que a Cevale tomou de fazer uma mega indústria, que é a mais moderna do Brasil, que vai 3 mil toneladas de soja por dia vai ser processada aqui, tem essa visão. Produzir o próprio insumo, já que usa bastante na produção de peixe, na produção de leite, de porco, de frango, mas também ser um jogador no mercado internacional a partir do óleo e do farelo. Além deste anúncio, um convênio foi assinado para a conclusão do contorno viário do município. Essa construção dará acesso ao complexo agroindustrial da cooperativa e também facilitará o acesso a outras cidades da região. A previsão de investimento é de 145 milhões de reais. O projeto que nós herdamos, ele é um projeto tímido para o tamanho do crescimento da Cevale. Num gesto de visão do Sr. Alfredo, eu fiz uma proposta para ele, para que ele pudesse fazer um projeto muito mais robusto, para suportar o crescimento de Palotina e também da indústria da Cevale, para que a gente pudesse fazer algo que durasse 20, 30 anos para a região. E ele, com a sua equipe técnica, contratou um dos maiores escritórios de projetos do Brasil, onde fez um projeto moderno, que não tem sinaleiro, não tem interseção, então dá muito mais velocidade no fluxo dos caminhões, melhorando o trânsito e trazendo mais segurança. E fizemos uma parceria, para onde a empresa faz a obra e nós abatemos o imposto para ele, para que ele possa colocar de pé o quanto antes essa obra, que vai custar em torno de 100 milhões, mais 40, que nós estamos firmando um convênio com o prefeito, para que o município possa fazer o acesso da duplicação da cidade até aqui à indústria. E é uma obra que vai ser rápida, e é um contorno, aí que vocês viram as imagens, é um sonho grande, e eu não acreditava que teríamos um contorno desse.